tá aqui pessoal, peguei o outro mandizinho ó, calma no chão tá aqui, peguei o outro mandizinho ó, o bicho é brabo ó, o bicho é brabo ó, aí cuidado que eles fora peguei aqui mais uma entrega pessoal, ó, caiu longe vou deixar ali na sacola, porque ela caiu longe ó, ela só mordeu não fiz gol também, igual as outras e só mordeu e ela cai longe, porque o papo aqui é feio tá ali, ó, o grotão tá ali olha só galera, peguei aqui uma isca perfeita uma isca pra tá pegando traíra à noite essa isca é perfeita, porque só esse peixinho aqui ó, já cabe no anzol entendeu, só esse peixinho cabe no anzol, esse peixinho aqui é um caral é um peixe que tem muito aqui, tem muito no grotão onde eu pego tem maior, esse aqui é apenas um filhotinho só que ele é bastante danado eu tava atacando ali minha isca de rioca, que eu tô tentando pegar piaba ele avançou e eu acabei capturando ele portanto, ele vai servir como isca aí que eu vou fazer pescaria à noite, de trairão isso aqui vai ficar no anzol sozinho isso aqui, ó peguei aqui um carajá grande, ó carajão grande, maior que aquele que eu peguei primeiro percebe que tem essa defesa aqui em cima essa defesa, ó, são os spins que espetam a pessoa aqui essa pessoa aperta ele aqui, ó isso aqui é tipo uma defesa dele tá aí galerinha, mais uma traíra pesqueiro novo, nesse buraco aqui, ó escuro é o local onde elas gostam de ficar, ó peguei mais uma opa, vai escapulir se escapulir ela foge aqui tem mais outra tem mais outra elas não tão fisgando não então só mordendo a isca a gente puxa ela aqui longe mais outra aqui, ó aqui é pequenininho, pequeno olha só pessoal voltei aqui a fazer pescaria e vou estar postando mais vídeos de peixe aí que eu vou pegando aqui eu peguei um traíra aqui um trairinho peixe muito comum aqui e eu vou voltar novamente a postar vídeo de pescaria aqui de peixes opa, peixinha tá braba olha só pessoal peguei aqui mais uma traíra essa aqui já é maior que a primeira tá dando muito desse peixe nessas pescaria que eu tô fazendo esses dias, ó e é de dia, pessoal é de dia é como mais noite mas de dia a gente pega também eu acho que ela tá com muita fome pra tá atacando as iscas de dia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto